Salve, salve rapaziada, o colecionador na área, o tema de hoje é primeira edição do Safado Livre, né? E aí a gente vai falar sobre o Papram, né? De um cartucho mais poderoso do Mega Drive, né? A galera falou pra mim, Diego, olha esse anúncio aqui de 7 mil reais do cartucho do Papram, né? E você fala, mano, o vendedor tá ficando louco? Mas como vocês viram no título, os borrachas tão vendendo o cartucho a mais de 100 mil reais. Então, vamos tentar compreender o que se passa na mente do ser humano, lembrando que o intuito desse vídeo não é atacar ninguém aí, não é atacar o vendedor e sim demonstrar a ordem dos fatores, todos os sites são públicos aí. E aí eu entro aqui, ó, a gente se depara com o Papram Edição Limitada, né? Limit Edition aqui. Essa daqui tá saindo 6 mil reais, e você fala, caramba, por que 6 mil reais, mano? Calma que eu já te explico, né? A gente entra aqui, ó, vê a versão japonesa, tudo bonitinho, o vendedor tirou várias fotos, né? É bem legal, show de bola, gostei aqui, ó. E aí a gente vem aqui na descrição aqui, ó. Aqui ele fala sobre a descrição do jogo, que é mais do mesmo, tá? Então, 6 mil reais nessa versão. Mano, será que o vendedor tem problema? Aí você fala, ah, colecionador, ele tem, né? Então vamos pelo ponto de vista da situação, tá? O Papram, ele é um cartucho que ele foi lançado recentemente, né? Não tem nem 5 anos. E aí a produção dele parou, né? Por quê? Porque vendeu muito no começo, depois não fabricou mais, e aí entrou pandemia, e aí entrou a falta de componentes no mercado. E aí quem tem, tem. Só pra você ter uma ideia, até a data de gravação desse vídeo não tem ROM disponível do Papram ainda. Não tem jogo dele na Steam pra você jogar. Então só consegue jogar Papram quem tem um cartucho desse aqui. Colecionador, quanto que você pagou nesse seu? Eu paguei foi 300 reais, acho que foi 289, mais 15 do frete do Correio e mais 200 da taxa internacional que inventaram aí. Saiu 500 reais esse cartucho pra mim. E demorei quase 5 anos pra receber esse cartucho, né? E aí eu mostro pra vocês aqui uma outra edição do Papram de um maluquinho vendendo aqui no Mercado Livre, tá? O cara tá me pedindo 7 mil reais, mano. O que vocês acham de um vendedor desse aí, mano? Esse vendedor tem problema de verdade? O cara é um safado livre? Põe no comentário qual que é a sua opinião, né? Mas também vamos analisar um pouquinho da situação, porque não é só tacar pedra, né, pai? Na verdade não é nem pra tacar pedra, né? A gente tá questionando aqui o preço, por que que é tão caro, né? E aí essa edição dele aqui é uma edição de investidor, é diferente da outra. Vocês conseguiram pegar a visão? Então essa edição aqui é uma edição diferenciada, né? E o colecionador o que que muda? É porque quem investiu, né, recebeu essa edição. E se eu não me engano ela é numerada, né? E aí teve um borracha que comentou aqui, ó. Olha que interessante, né? Por isso que às vezes é até bom você ter um pouquinho de conhecimento, senão você passa vergonha. Nos Estados Unidos esse jogo tá 100 dólares. É, será que tá 100 dólares lá nos Estados Unidos? A gente vai conferir isso aí no site do Ebay. Mas antes da gente conferir, eu vou pedir pra você se inscrever aqui no canal, mas faz isso agora e deixa o seu like aí também, né? O cara fala que tá 100 dólares, aí o vendedor responde. É mesmo que estranho, porque a Watermelon anunciou a pré-venda por 165 dólares em 2018. E a versão básica, que inclusive eu tenho também. O vendedor também tem tanto a versão de investidor como a versão básica, né? Que nunca chegou a ser comercializado nos sites. Só tem esse game, quem participou do Kickstart de 2017. E é uma edição de investidor que patrocinou o projeto. Ou seja, quando o Papron era tudo mato, né? Esse cara aí, ele foi lá e patrocinou o jogo pro jogo existir. Ou seja, esse cara, ele contribuiu pra que esse jogo chegasse na minha mão lá no comecinho de tudo. Quando a ideia tava só no papel. Então, emoções fortes podemos sentir com esse vendedor, né? Então, tem um outro comentário aqui bem legal também, que o outro falou, sério isso? Aí ele falou, essa é a edição especial do jogo. Numerada e bem restrita. Ou seja, essa edição dele é numerada. As versões intermediárias, você encontra por 2, não, por 3, 4 mil reais. Que essa seria uma edição intermediária. Que quem coleciona, quem quer colecionar, é o preço da diversão. Aí, mano, o choro é livre, né? Põe no comentário. Hashtag choro é livre, né? E aí a gente vai lá no eBay. Porque o cara até falou aqui, o Borracho falou que era 100 dólares, né? E aí, mano, inclusive até o vendedor, eu não terminei de ler aqui, ó. Não que esse game existe, esse game não existe por menos de 500 dólares, a versão básica. Será que a versão básica por menos de 500 dólares a gente acha? A gente entra aqui no site do eBay. Olha que loucura, mano. Olha que loucura. Vem comigo aqui, ó. Eu coloquei aqui, só papram. Aí a gente encontra aqui, ó, 3.800 reais, 3.800, 3.800, 5.000 edição de investidor. Ou seja, o cara tava vendendo a versão dele por 7.000 aqui no Brasil, né? Então não tava tão caro comparado a versão, opa, comparado a versão aqui, ó, de investidor. Que o cara tava vendendo a 5.000 e pouco, mais 300 e pouco de frete. Não, essa versão que é igual a minha, que tá aqui na minha mão aqui, ó. Essa daqui os caras tão vendendo a 5.000 reais, cara. Mano, que absurdo, véi. E aí, mano, tem as edições do Dongon D, pai. O cara vendendo aqui, ó, já deixei até uma aba aberta. O cara vendendo uma edição aqui, mano, a 20.000 dólares, mano. Sabe aquelas edições lacradas? Que tem o máximo da perfeição de tudo? Nota 9.6. É, borracha. É, cara, eu tô falando pra você. Nota 9.6 aqui, deixa eu ver, ó. Essa nota é a nota máxima aqui, ó. Mano, cê é maluco. E aí os caras vendem a 20.000 dólares. Quanto que dá 20.000 dólares? 95.764 reais, mano. Cê é louco. Aí, a gente tem aqui, ó. O que que a gente tem aqui? Uma outra versão. Essa outra versão, olha que interessante. Ela é nota 9.8. Ela tá quase na perfeição da perfeição, pai. É o cartucho mais zero bala que existe no mundo. E aí o cara quer quanto? O cara quer 25.000 dólares. E é só isso. Vem num acrílico aqui, não tem muita... Não tem muita teoria, né? E, cara, cê pagaria 25.000 dólares num cartucho do papo? Quanto que dá isso? Dá quase 120.000 reais, pai. Mano, os caras é louco, velho. Mano, é muita loucura. E olha só. Se você pegar no rodapé, tem mais loucura lacrada. Não é só papo. Tem outros jogos também. E ainda vou deixar uma curiosidade, tá? Olha que legal essa curiosidade aqui. Antes de eu mostrar ela, vou pedir pra você que é novo no canal se inscrever e deixar seu like. Existe um energético do papo, mano. Olha que legal, mano. Eu não sabia que existe, mano. Que existia, né, mano? Mas existe sim uma latinha de energético. Queria muito colocar uma dessa na minha coleção. Mas quanto que custa? Custa 200 dólares. Atualmente 1.021 reais, mano. Uma latinha de energético. Cê teria coragem, mano? E depois que você comprar, você beberia essa latinha? Essa daqui, no caso, não dá pra beber porque ela já tá vencida, né? A data dela aqui é venceu em 2020, mas lançaram em 2018, ó. Então, é emoções fortes podemos sentir. Eu quero saber a sua opinião, tá? A sua opinião. O que vocês acharam? Compensa comprar um cartucho do papo? Vamos esperar sair a ROM? Será que os hackers conseguem é... é... dumpar essa ROM desse cartucho? Põe no comentário. Assista os últimos vídeos do canal. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. E nos vemos no próximo vídeo. Uhul!